Música Aí meu povo, olha eu aqui de novo O marinheiro da cidade, da novela da vida real Música A cidade no morro aí, ó É aquela cidadezinha no morro BR-101, BR-101 E agora nós temos a nossa frente, gente Um conjunto de pedras Denominado Frade e a Freira Aqui, ó Olha lá o Frade e a Freira É uma formação rochosa Que dá pra ver a vista de um Frade E uma Freira ajoelhada à frente dele Uma imagem muito bonita É um patrimônio histórico também É uma área de turismo, né? Uma região turismo Tem Pedra do Frade Sport Pedra do Frade Sport Mameri Rochas Esse é o Frade e a Freira Nós estamos aqui perto Estamos aqui perto da cidade de Rio Novo do Sul Vamos devagar agora que aconteceu alguma coisa Ah, o pessoal tá fazendo serviço na pista aí Tão colocando uns olhos de gato aí, ó Seu pau d'alho O pessoal colocando um olho de gato Aí a empresa de tijolo aí do lado Rolaria, né? E olha lá, mais uma imagem ali Agora uma imagem bem boa Dessa formação rochosa muito interessante O Frade e a Freira Tipo assim, a cabeça da Freira Com aquele lenço, aquele manto Como é que fala, né? Manto, né? E o Frade à frente dela É, com a cabeça dele ali E dá pra ver como se ele tivesse uma Uma toga por cima, né? É, isso aí A imagem entre o Frade e a Freira Conta-se a história que muito no passado, né? Lá nos anos remotos de mil e bolinha Ou de só bolinha, né? O Frade se apaixonou por uma Freira E ao ter o seu encontro revelado O seu romance revelado Sofreram castigo dos deuses E os transformaram em pedra para todos sempre E tá aí a história do Frade e a Freira Uma formação rochosa realmente muito bonita Não tem como você passar por essa região aqui Rio Novo do Sul Cachoeira do Itapemirim Olha, ela está se guardando o município De Cachoeira do Itapemirim Essa pedra, né? Então não tem como a gente passar aqui E não registrar o momento O momento bonito desse O momento de... Realmente... Muito bonito Lembra a primeira vez que a gente passou Que a gente viu essa formação rochosa A gente chegou aqui no pedágio E perguntou qual o nome dessas pedras Aí que eles falaram Até então a gente não sabia, né gente? E a gente passou aqui e se informou no pedágio Aí eles informaram pra gente Que era o Frade e a Freira Onde é que está aberto isso aqui É que nós comprou? Ah, isso aqui Né? Passando aqui no pedágio agora Só que eu cheguei nem ver o valor agora Deixa eu dar uma paradinha aqui Aqui é... Deu 10h20, né? Os três eixos 10h20, três eixos Realmente muito bonita Essa... Essa imagem aí Ficou pra trás das plantas É isso aí, gente Agora nós vamos passando ali Daqui a pouco o município de... Entrada do município de... Como é que se chama? Cachoeiro Cachoeiro de Capimirim Isso aí Olha, dá pra ver Pela cara do Frade ali Ele tá bravo E essa formação, gente A gente só consegue mesmo Visualizar com essas imagens Vindo naquela posição que a gente estava E nessa posição também Dá pra ver um pouco Mas a imagem bonita mesmo Do Frade e da Freira Mais nítida, né? Mais nítida É naquela posição Quando a gente estava vindo Em direção à Viana Nós víamos ele pelas costas Aí não... Não tem como dar uma... Uma impressão de ser um Frade De uma Freira Beleza, gente Continuamos aqui BR Centro Agora nós vamos pegar a saída, gente Que a gente vai sair lá pra... Pra Bom Jesus Deu Em Tababuama Pagamos pedágio aqui Último pedágio no estado do Espírito Santo Depois só no... No estado do Rio Só que a gente não vai mais pagar pedágio E agora o trecho que nós vamos pegar Não tem... Não tem concessionária Aí ó... A M4 456 da BR-101 Se eu não me engano a região aqui é Mimoso Me sinto de Mimoso Me sinto de Mimoso Se eu estiver nessa região aqui Eu sei que eu esteja errado Se eu estiver errado Alguém possa... Pode me corrigir aí Mas nós vamos sair aqui ó Do mesmo lugar que a gente saiu Esses dias do vídeo Que a gente estava vindo lá de... E a gente não percebeu Que estava entrando na CT1 Isso Nem notamos que estava entrando na CT1 A gente estava na CT1 E a gente foi perceber que a gente já estava Então aqui a gente sai E vamos pegar aquela estrada Com bastante curva Marchando É... Costeando a base As margens do rio Costeando o rio Aí ó... Impiacá Nós vamos sentindo Impiacá Em Mons Jesus do Itabapo Itabapoana Eu sempre falo o nome errado Sabe o que que é Itabapoana, Leila? Não Itabapoana é um nome... É um nome em... É um nome índia Indígena Indígena Isso Agora o que significa... Ah é... É um inscrito comentou, né? Aí... Itabapoana Isso... O que significa? Eu já não sei... Você sei que é um nome indígena Né... Aí... Vamos pra cá E vamos pegando aqui Essa daqui é a... É a... 297 É... Será que é na rodovia? É... Sei lá... A... A Piaká 36 E... Itabapoana 47 Quase... 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 E agora nós vamos sair aqui, ó... Sentido... Bom Jesus... Rio de Janeiro Sentido Rio de Janeiro Bom Jesus Itabapoana é reto Bom Jesus do Norte Bom Jesus do Norte É o que estão trocando já Bom Jesus Itabapoana é 4 quilômetros Isso... Posto de fiscalização Aí nós vamos pegar aqui Nós vamos sair da... Do Estado Eu acho que a gente entra no Estado Rio de Janeiro Pra depois entrar no Estado de Minas Né? Olha aí Bom Jesus Itabapoana aí, ó Na nossa frente É... Tá aí, ó Beleza Uma paradinha no posto E agora estamos saindo aqui, ó Divisa Tchau Espírito Santo Tchau Espírito Santo Tchau Espírito Santo Agora Seja bem-vindo Rio de Janeiro Aí, ó Estado do Rio de Janeiro Conte sobre o Rio Itabapoana Olha aí Passando aqui Agora entrando aqui no município de Itabapoana E nós vamos sentar Pegar aqui Sentindo Itaperuna Itaperuna Olha aí Itaperuna, Rio de Janeiro E reto Vai pro município Vai pro município É que do lado de cá Do Rio de Janeiro, Leila É São... É Bom Jesus do Itabapoama Itabapoana E do lado de lá É Bom Jesus do Norte Lá do lado do Espírito Santo É Bom Jesus do Norte Entendi Aqui agora abrir a porteira aí Porque não tava passando carro nenhum Mas a gente veio A quantidade de carro que tá passando aí Só porque a gente veio Abriu a porteira Como é que é? Depois do branco pode ir? É, depois do último vai, né? Não vai porque vem moto É, então depois da última Depois da última moto, então Isso Depois da última moto vai Então daí a gente fica naquela, né gente? Isso, agora vai Eu digo isso porque eu sempre A gente só dando tchauzinho Aê Galera, dando tchauzinho Com o banheiro da estrada E vamos lá Então, gente Lá no passado Eu trabalhava Em refrigeração, né? E um dia eu tava com um funcionário No carro comigo Saiu pra trabalhar comigo E daí a gente foi entrar numa BR Aí eu não tinha visão, né? Daí eu falei pro funcionário Dá uma olhada aí E avisa quando for, né? Que nem a Leila aqui Ficou olhando pra mim Aí o funcionário pegou Falou assim, ó Depois do vermelho vai Beleza Passou o vermelho Eu acelerei e fui embora Só escutei aquele freio Cantando o pneu atrás de mim O que foi, cara? Nossa, você não falou Eu falei depois do vermelho Mas você não me disse que tinha dois Tinha dois vermelhos E eu brinquei com você hoje, né? Você brincou porque eu também tô vendo aqui, né? Não sei se não Eu não faço isso Ó Tem alguma coisa solta Ahn Escutou o barulho? Deve ser a descarga Com alguma trepidação Certo? Pode ser É isso aqui, né? Não Lá fora Lá fora? É Pode ser isso aqui Vou ter que parar com a olhada Então, gente Então é isso A pessoa Depois do vermelho vai Ah, depois daquilo Eu dei uma explicada Pra pessoa Gente Não fala depois da tal cor Espera Vai passar um Você pode ir Exatamente Aí a Leila A gente já treinou Já dentro do começo, né? Sim Eu só brinquei agora Porque eu vi que você Estava vendo Pra não dar esse tipo De problema Porque Às vezes É complicado Quando a gente Não tá vendo assim Nós temos que ficar Na confiança Opa Pensei que ia sair Nós temos que ficar Na confiança Da pessoa Que está do nosso lado Senão É um cumprível Tá vendo, gente? Agora nós vamos Andar 17 quilômetros Aqui nessa 484 E depois a gente Sai pra Itaperula É isso aí Agora a gente Vai pegar aqui No próximo trevo Como eu falei, né? 17 quilômetros De Itapapuana Bom, se a gente De Itapapuana Nós vamos pegar Aqui em sentido Itaperuna Mugueaé Mugueaé Minas Itaperuna Rio de Janeiro Então Saímos do Espírito Santo Entramos Do Estado do Rio E depois Nós vamos entrar Do Estado de Minas Que vai ser O nosso Estado Final, né? Que é o Estado Do destino Minas Gerais Mil e E 100 metros Para o É Bem aqui Onde tem A Acho que Aquela Aquele posto ali Tinha aquele trevo grande Vou ter que dar uma paradinha Nesse posto aí Deixa eu ver Veio aí Com os cargas Escalizações Ah, era aqui O pessoal Parou na rua Lembra Que você foi levar A nota E era na rua mesmo Isso Deixa eu parar devagar Aqui Que eu vou entrar Eu vou entrar no posto aí Vai entrar no posto? Vou Vou entrar no posto Porque eu preciso De um banheiro Ah, mas não dá pra entrar Parar por aqui mesmo Vai entrar aqui Não Ah Vou parar aqui mesmo Daí eu vou no posto Deu certo gente Ufa Ah, pelas últimas Pra ir no banheiro Mas já resolvido Já entregamos as notas E agora vamos nós Passando ali Os caras sórem Embaixo Da ponta ali Vamos embora Passando aí A fiscalização E vamos seguindo agora E eu só de olho Eu tinha caminhão Passando reto Eles vieram pra rua Fazer sinal pra parar E se fizeram Tiveram que fazer sinal Pro pessoal parar Eu não vi Não, você tava no banheiro E agora gente Aqui ó Se eu fosse passando Antônio de Pado Eu seguia reto Rio de Janeiro Né É Eu entrava aqui À esquerda Nós vamos Por aqui Até Itaperuna De Itaperuna Muriá Nós estamos na rodovia Rodovia 356 Né Itaperuna Rio de Janeiro Olha só O barracão aí Ó Fez uma Usina solar Aí em cima dele Que vai ocupar bastante A energia do sol Aí Cheio de energia Fotovoltaica É Fotovoltaica Que é a sensação Do momento Né Quantas casas bonitas É Tudo branquinha Ah A quantidade de casas Tudo branquinha Muito bonita Passando aqui Por esse Município Do Rio de Janeiro As margens Da rodovia 356 356 É BR 356 É isso mesmo Olha aí Passando pela cidade Só Mostrando gente Que hoje A cidade Tá tudo fechada Porque Hoje é um sábado Sábado já é Depois do meio dia Então o comércio Já Já tá todo Fechado Né Então por isso Minha cidade Tá aí Mais tranquila Passando devagar Aqui agora Que tá o pessoal Da Ampev Aí Descarregando Chegando E nós vamos Vamos atravessando Aí a cidade Vamos conhecer Vamos conhecer Mais uma cidade Que dia que é hoje Ganho aí Do mês? 22 Dia 22 de maio De 2021 E você pode dizer Que conheceu O Itaperuna Através das lentes Do marinheiro Na estrada Vamos ficar de olho Se tiver algum mercado Vamos ver se tem Como parar Vamos Vamos sim Vamos dar uma olhada Se tiver um mercado A gente para Se não tiver fechado O mercado Né Fechado Para o almoço Tinha uma Grupa Ecuária Aberta ainda É Estamos aí Atravessando BR 356 Atravessa por dentro Da cidade De Itaperuna Por enquanto Não dá para ver Nada de mercado Mas a cidade É bem É Aqui já está ficando Mais difícil De parar o caminhão De achar a vaga Para parar Né Comprar algumas coisinhas Para reabastecer A cozinha E a geladeira Não A geladeira Está lotada É mesmo A geladeira Está lotada Tá Então tem que tirar Um pouco D'água De dentro Não Está cheio D'água A geladeira Não Tem carne Tem tudo O congelador Está lotado Não dá para Comprar mais carne Não Comprar leite Tem abacate Congelado Para fazer Vitamina Fazer vitamina Na minha Na minha região A gente fala Batida Batida É O mercado Todo Fechado Mesmo Está vista Ainda Nenhum Supermercado Chegando Olha aí Tem uma loja aberta Uma loja de móveis Tonilar Eu li Mercado Do Assobio Shopping Das máquinas Máquinas Para Assobio Abriu agora Estava fechado Sim Quando as motociclistas Passaram Ainda estava fechado Eu olhei Então estava certo Porque quando eu parei Eu vi que estava fechado Aí eu vi eles andar E eu olhei Mas aí estava fechado É grande a cidade É grande Olha as casas no morro As casinhas Subindo o morro É bem grande Eu fico imaginando Como o pessoal faz Para levar a mudança Gente Que isso ocorra Naquela casinha Lá em cima Pelo jeito A ruazinha lá É bem estreita Ainda entre terra Entre terra Sim Dia de chuva Meu soninho Bom Dia de chuva É só Descer do lado E já desce Escorregando É Cemitério Cidade dos Pés Juntos Aqui do lado Vamos indo Atravessando o município de Itaperuna Rio de Janeiro Mostrando para você Você conhecia Itaperuna? Diz para mim Você já conhecia essa cidade? Já passou aqui alguma vez? Conta Eu quero saber Ou você está conhecendo agora Através das câmaras da Leila Na imagem da Leila Lá em cima do morro Tem casa Bastante gente? Bastante casa mesmo Estacionamento Veira Rio Ah é Já tem gente perguntando Se eu troquei meu freio Em vez de botar freio a ar Botei freio a buzina Cada vez que pita Que pisa no freio Ele apita Trocou o freio Marinhão Tirou o freio A ar Botou o freio A buzina Sim Está parecido Está parecido Pisa no freio Aí ó Ai 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 Tem que ver com a lona Que é que está com o problema Que está fazendo esse apelo E a gente parou lá em Maravilha E não vimos isso Olha uma coisa que é difícil Da gente ver lá no sul É isso aqui ó Selaria Selaria Natal Isso aí é coisa difícil Da gente ver lá no sul No sul? Selaria? É Vendo selas de Selas e produtos aí Para você ensinar a cavalo E por que é difícil ver no sul? É difícil né? Não é toda a região que tem né? Talvez na cidade do interior Se acha mais Achei que no Rio Grande do Sul Tivesse Aí ó Itaperuna Guarde no coração O afeto desse povo Acolhedor É Passando aqui Só espero Não ter levado o portal Ali pela altura não 32 graus Para vocês saberem A temperatura 32 graus Às 12 horas e 28 minutos Dia 22 de maio 2021 É e agora vai apertar a rua aqui Vai apertar Vamos entrar no meio Aqui ó Bem apertadinho Mas tudo bem Entra só o peso E essa é uma BR É Olha aqui que legal Legal essa rodovia passando Nem que podia ter o mercado Bem aqui agora Só para não poder parar Aí não pode parar De qualquer jeito Gente é grande essa cidade É grande É grande É grande bastante a cidade O que será que tem no centro da praça Isso aí ó É tem uma cúpula ali No centro da praça Não sei o que pode ser A plaquinha aí deve dizer Mas está muito longe Não dá para ler Ah é Casas Bahia Também tem aí ó Casas Bahia Isso aí Vamos passando aqui Cortando a cidade Deve estar peruna no meio Olha a praça Aquilo ali é um É o tipo de um auditório Um coreto Um coreto Leila O que é isso? Um coreto é um lugar Não se põe ali Para tocar música Tipo uma coxa Tirada para cá Tipo um palco Um palco Exatamente É um palco É um palco na praça ali Para algumas apresentações Algum coreto É que na Nas Nas cidades Pequenas Antigas Tinha um coreto No meio da praça Que é onde o pessoal Fazia o Coriço Né Então normalmente Tinha no meio da praça Era chamado de coreto Por isso que eu tenho O hábito de chamar de coreto Mas é um palco Na verdade Falando em coreto Coreto tem a ver Com aqueles Coros de música Isso também Pode ficar o coro Da igreja sentado ali Olha o vô atacadista Que eu lembro Que quando Eu era criança Na igreja Sempre tinha o coro Que cantava Sim Olha tem uma placa De um atacado aqui Agora não sei se Sinal não é Por aqui não Tem lugar para parar Tem bastante Tem gente apressadinha Já tinha alguém Muzinando atrás Do motociclista Que não saiu Logo Que abriu o sinal É Às vezes tem um ou outro Mais afoito Mas a gente vai Passando Não sei se é o centro Da cidade Quem souber aqui Quem for da cidade Itaperuna Diz pra gente Diz pra gente aqui Se nós estamos passando Pelo centro Ou o centro É mais à direita Ou à esquerda Sei que nós estamos passando Num lugar aqui Bem movimentado Um lugar bem Cheio de comércio Né Uma pracinha no meio Canteiro central Da Da cidade O que deixa a cidade Mais charmosa ainda Né Fica bem bonito Esse cabelo aí Bonito Bonito o município Bonito O município Bem vivo Parece ser um município Organizado Né E é grande Passar bastante ali E parece que tem um rio Do outro lado ainda Do nosso lado esquerdo Tem um rio Que passa por ali Que eu tô vendo Aqui pelo GPS Né Passa o rio ainda Que imagina Que corta a cidade também Olha que avenidona boa aí Né Uma avenida bonita Agora era a hora De ter um supercado aí Sem lugar pra parar Tá choro Meu freio a buzina É Tem mais cidades lá pra dentro Ali Pela direita Tem bastante cidades Cidade é bem Bem grande mesmo Terminal rodoviário O rodoviário aqui Do Da cidade Do Nossa Grande pra lá É Vai bastante pra lá Né Vai E pra esquerda Aqui também Mas pra esquerda A gente não dá pra ir muito Se não cair no rio E já tem um morro Ali do outro lado Então não deve ter Muita cidade aqui Pra esquerda Olha aí a fábrica Dá pra ver por causa das árvores Posto 24 horas Oh, dentro da cidade, hein Só que não é de caminhoneiro Eu acho Acha que não? Não Vem da esquerda aqui Ah, o da esquerda Aqui tem bastante caminhão É Tem vaga de caminhão Aqui, ó Pouca É, tem vaga ali Lojas americanas Lojas americanas Olha, movimentadas as lojas americanas, hein Agora nós vamos pra direita Ali que tá o mercado Alvo, aqui Viu? Tá Direita Agora nós vamos pegar aqui A direita, gente Sentindo Muriaé Tá Laje do Muriaé Raposo Muriaé E Belo Horizonte Aí, ó Pegando a direita aqui Sai um pouco da cidade Quer dizer Retrapeu do outro lado da cidade E vamos sentindo Muriaé agora Se a gente tivesse visto que o posto era logo ali Que o mercado era logo ali E a frente do posto era atacado Tava pra ter parado o posto Só que quando a gente viu Já tava passando o posto O que que temos aqui O que que temos aqui O Magazine Fluminense Supermercado Supermercado Agora não tem onde parar Supermercado Fluminense Olha aí, ó É que tem a subiência Agora tem supermercado Não tem onde parar E aqui, ó Não tem onde parar Nós vamos ter que manter A esquerda, eu acho Sim Aqui não Não, lá, ó Mantenha a esquerda Lá na frente Vamos mais pra esquerda Vamos lá pro meio, Marcos Tomar cuidado Porque esse Canadá direito Entra na cidade Entra na cidade, é Imagina entrar aí É só pegar as estradas Curtinhas aí Faz a volta Alguém caiu aí A demóvel Alguém Alguém caindo ali A moça tá caída ali Mas pela gente Machucou a perna Porque tá só segurando a perna Tá sentada E já tem gente Dando manutenção pra ela Apoio 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 pra ela É isso aí É isso aí Mais uma cidade Pra vocês Mais um vídeo Pra vocês Aqui no canal Do marinheiro da estrada Espero que vocês Tenham gostado, né Tem de tudo Nesse vídeo Tem ponto turístico Tem cidade conhecida Tem de tudo, né Gostaram? Espero que tenham gostado Mais esse vídeo Deixa aí Seu comentário Comenta pra gente O que você achou Gostou? Não gostou? Ah, não Deixa aí Seu comentário E se não for inscrito No canal Ou aproveita, né Inscreva-se no canal Aí Acione o sininho Pra receber as notificações E não esqueça Deixa o like Porque Like Nós like Mas Mônica É good Que nós não have É isso aí Minha gente Forte abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe